Bom, meu Brasil, tudo bem com vocês? Terminamos mais essa receita maravilhosa, que eu passei a tarde toda fazendo aí pra vocês. Essa receita show de bola, que é carne cozida com mandioca, que eu tava muito afim de fazer também faz um tempo. E ficou pronto, gente. Graças a Deus, em nome de Jesus. Aí, esquentei o arrozinho, deixa eu tirar aqui a forma, ó. O arrozinho. Olha, gente, como ficou a nossa mandioca. Eu vou colocar pra vocês o vídeo, mas eu queria mostrar. Olha, gente, show de bola. Eu gosto mais da mandioca do que da carne, pra ser sincera. Maravilhosa. O cheiro tá exalando aqui na cozinha. E aí, a gente vai colocar a mandioca aqui. Gente, pegar uma colher. Garfo. Pegar essa aqui, que eu não sou... Não, isso aqui é muito grande. Olha isso, ó. Para de se zoar. Isso é porque eu coloquei bastante água. Bastante água. E secou. A mandioca puxou toda a água, gente. Da carne. Ó. Um pouquinho mais de molho. Carne também. Peraí, pira aqui. Olha que beijo. Olha esse Brasil. Delícia. Sem mais delongas, gente. Vamos matar. Tô morrendo de fome. Não almocei. Estava ansiosa. Gente, tá macizinha. A mandioca estava esperando por esse momento. Ó. Hum. 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 Vou botar aqui de cantinho para não estralhar. Olha ela aqui. Tá acabando o caldinho, gente. Olha que delícia. Bem som. Hum. Hum. Gente, eu só queria isso. Hum. 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 tava quase esquecendo. Saladinha de tomate. Tintinho. Gente, essa receita dá pra umas três, quatro pessoas. Quatro comendo mais ou menos e três comendo... Duas comendo bem. Duas comendo bem. Dá pra duas pessoas, tá? Dá pra três, quatro, mas comendo mais ou menos. Agora, duas pessoas é garantido comer pra caramba, pra dedéu. E repetir. O passo a passo, vou fazer pra vocês. Vou colocar a receita na descrição, tá certo? Os ingredientes não são caros, tão caros. Comprei uma das carnes mais baratas que a gente sabe que... É o assim, hein? Tá? E é isso, gente. Não tem segredo. Façam na casa de vocês, certo? Vou terminar aqui de comer a minha carne. Beijo pra vocês. E até mais Brasil, que a Fih só fica falando boca cheia. E até mais Brasil, ó.